Hoje, um único grupo político está dividido na maior parte das campanhas que estão aí. Os mesmos que estão atacando o Edinho na campanha, nas redes sociais e na internet. O mesmo grupo político que destruiu tudo o que Araraquara tinha de bom. Mas o Edinho você conhece. Sempre governou com ética e transparência. Porque o compromisso dele não é com um grupo, o compromisso dele é com você. Começa agora o programa Edinho Prefeito. Eu acho que para o bairro hoje precisa de mais áreas esportivas, mais áreas verdes. Porque falta um pouco, a criançada precisa disso e elas pedem isso. Verônica, as quadras e as praças da nossa cidade estão abandonadas. A criançada pode até se machucar. É lamentável. Cadê o cuidado com os moradores? É isso que você tem que perguntar para todos os candidatos que estão aí e que participaram desse governo. Se funcionava, por que acabou? Se era bom, por que parou? Hoje a gente não tem tudo o que a gente precisava no bairro, mas a gente está esperando que o Edinho volte. Um dos grandes projetos da nossa gestão na prefeitura nasceu conversando com as pessoas. Levar as escolinhas de esportes para todos os bairros da cidade. As escolinhas significavam esporte e lazer a mais de 5.500 crianças e adolescentes em 100 pontos da cidade. É o esporte como ponte entre a educação e a saúde, como ferramenta para muitas vezes disputar os adolescentes com as drogas e a criminalidade. Tudo isso, sem nenhuma razão, foi desorganizado, deixou de receber investimento, deixou de funcionar. As modalidades de competição também deixaram de receber atenção e Araraquara viu várias de suas equipes acabarem. Esporte para mim é uma prioridade. Eu quero as escolinhas de esportes funcionando. Eu quero Araraquara vencendo novamente. Volta Edinho, volta que Araraquara precisa de você. Volta Edinho, Araraquara precisa de você. Coligação, o melhor para Araraquara. PT, PP, PR e PCdoB.